Vamos ao vídeo do aniversário de Parabenim, manhã de sexta-feira, 16 de setembro de 2022. Estamos na Praça Santo Antônio, de fronte à Prefeitura Municipal. E agora vai ter um ato em homenagem a esse importante dia, aniversário de Parabenim. Há 144 anos de emancipação por isso. Queria estar se apresentando a filar Mônica Líder de Nossa Senhora da Graça de Cana Bratão. E também com o pessoal da capoeira para abrilhantar esse grande momento. Aniversário. É a abertura desse dia festivo. À tarde vai ter capoeira, é evento de capoeira na praça. À noite vai ter festa no Parque de Exposição. Seguirá amanhã também. Amanhã também vai ter uma revista. Prefeito, vice-prefeito e alguns vereadores se encontram presentes com as terrazadeiras da Bahia, do Brasil e do Parabenim. Vamos escutar um pouquinho da fila Mônica Líder de Nossa Senhora da Graça de Cana Bratão. A CIDADE NO BRATão. A CIDADE NO BRATão. A CIDADE NO BRATão. A CIDADE NO BRATão. Praça Santo Antônio em Parabenim. A imponente igreja matriz. Vamos ver qual o segmento da programação aqui Não saia não Manhã quente Sexta-feira Em nosso município, feriado municipal Vamos assistir Presidente da Câmara Fernando Rogério Prefeito Prefeito Huberto Brito E o vice João Ricardo Agora a fila Mônica está cantando o hino do município Música 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 Bom dia a todos, hoje a nossa amada terra está a completar 144 anos de independência política ou administrativa. O ato de 16 de setembro não significa que somente naquele dia aconteceu o símbolo da conquista da independência. Muitas lutas foram desenvolvidas, muitos esforços foram unidos, muitos benefícios foram concretizados para que tal acontecesse. Nascemos desde a chegada dos bandeirantes no Morro do Fogo, lá por volta do século XVIII. E a proporção que eles foram explorando, a riqueza mineral, também foram descendo a procura de outros caminhos de riqueza, sobretudo, seguindo as águas do rio Paranirim. Eis que, com a descida, eles descobriram o quanto esse mesmo rio poderia trazer de desenvolvimento, de conquistas e mais, de poder econômico. Até que aqui chegaram, se estabeleceram, assim como se estabeleceram em Ego Tardoso, à época Água Quente. De lá para cá, as coisas foram se evoluindo. O comércio foi evoluindo a exploração das terras, a exploração da pecuária, fazendo com que houvesse cada dia mais chegada de pessoas à busca de espaços para o desenvolvimento. Desta forma, nós queremos aqui, neste momento, felicitar a todos que tanto contribuíram para que nós estejamos hoje completando 144 anos de independência política e administrativa. Eis que, figuras notáveis, nós não poderíamos esquecer, ao longo dessa luta, dentre elas, simbolizando, eu gostaria de nominar aqui, antes da emancipação da prefeitura, nós tivemos o primeiro intendente, Leopoldo Leão. E assim, o tempo foi passando, houve a necessidade da evolução da educação, houve a necessidade da evolução da saúde, houve a necessidade da evolução de tudo quanto mais importante para o desenvolvimento de uma terra, sobretudo o conforto da sua gente. Houve quem buscasse, inclusive, a trazida das primeiras iniciativas de água para a terra, o que foi, sem dúvida, também, um caminho muito importante. E nesse momento, eu quero aqui, na condição de circunstancialmente estar como prefeito do município, no terceiro mandato, dizer a todos vocês, não só o nosso contentamento, como também a consciência da nossa responsabilidade e a consciência do nosso dever para com a terra, onde nascemos, brincamos, corremos, estudamos, recebemos as orientações dos pais, das escolas e conseguimos galgar algum espaço na vida. Tudo isso contribui para que nós estejamos cada vez mais com os deveres de cumprir com as nossas obrigações. No meu caso específico, quero deixar também como um dever para os meus filhos, minha esposa Zé Céu, os meus netos, Helena, Pedro e Felipe, como simbolizando que cada um de nós pode contribuir para o benço onde nós nascemos, para a acolhida do lar onde nós vivemos. E quero aqui também, nesse exato momento, dizer uma coisa que de certo modo me conforta. Já no final do primeiro mandato de 1993 a 1996, conseguimos recuperar esse prédio. Esse prédio que estava em ruínas, que no passado teria sido prefeitura, fórum, câmara de vereadores e delegacia de polícia. Em determinado momento, ele saiu daqui, foi para outro canto e nós fizemos questão de restaurar e para aqui trazer de volta a prefeitura municipal por todas as suas razões, por ter sido o primeiro e único prédio e nós preservarmos a nossa história. Sei que aqui está simbolizado fisicamente a sua realidade e a sua estampa, a sua colorização. Infelizmente, em determinado momento da história, a sua estrutura foi alterada e a sua cor foi modificada. Fizemos retornar a sua estrutura, como também a sua colorização, para com isso marcar e simbolizar aqueles que deram início à nossa jornada e também possibilitar que todos fiquem cada dia mais comprometidos com essa nossa ligação afetiva com a nossa terra. Mas nós não fazemos isso só, nós fazemos isso somando como nós tomamos com João Ricardo, o nosso vice-prefeito, como nós tomamos com a Câmara de Vereadores, aqui representada pelo presidente Fernando Rogério, como nós contamos com o secretariado, com o grupo de trabalho, com as equipes comprometidos comprometidos com o bem e com o desenvolvimento. E quero aqui, pois, nesse momento, deixar a minha felicitação à nossa querida e amada terra, onde em determinado momento da história, quando depois de ter cumprido o primeiro mandato, lá por volta de 1997 ou 1998, eu, com minha família em Salvador, Dona Silene, então secretária da prefeitura, me ligou e me disse, vai ter o aniversário da cidade, por que você não faz o hino? E dada a sensibilidade, o sentimento, o amor, o afeto e a vida para com a terra, logo pegamos a caneta e o papel e escrevemos o hino, que hoje se constitui como lei municipal, trazendo condições de alguém expressar o sentimento pela amada, querida, sonhada e tão desejada terra, a quem nós desejamos, esperamos prosperidade e nós nos conscientizamos que estamos cada dia mais comprometidos com a paz e com o desenvolvimento. Um abraço para todos. Obrigado. 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 O que a Capoeira ia fazer agora? A Capoeira é lá em cima Vamos fazer o social? Vamos fazer o Azaband então Azaband de anunciação, olha lá, puxa aí Está vendo aí? Já me envenen. Puxa aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí